E aí pessoal, beleza? Mais um vídeozinho no canal pra vocês aí, né? Hoje é sobre conteúdo de obra também, com certeza, né? Parafusadeira Trevela. Não sei se eu ouvi falar, vou ver, comprei, pra mim ser bom. Ela tá no preço ótimo, né? Vou abrir a capa pra vocês verem aqui, ó. Ela tá no preço ótimo. Vem com uma maletinha. Ó, maletinha top. Não tô fazendo propaganda nenhuma, né? Só pra mim ver. Achei muito barato, né? Achei barato. Ó a maletinha. Bonitinha a maletinha. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like pra ajudar, beleza? Compartilha com os amigos e tal, beleza? Você vai ter conteúdo desse tipo também, beleza? Ó, tem uns... Olha. Pelo menos a maleta top. Vem o manualzinho, né? Manualzinho da Trevela ali, ó. Trevala, que quiser. Trevala, ó. Tem toda especificação, né? Português, normal. Né? Top. Olha que parafusadeirinha bonita, cara. Olha que lindo a parafusadeira, né? Ela parece a parafusadeira da DeWalt. Ó, a bateria igual da DeWalt. Deve ser tudo igual assim dentro, assim, né? Olha que top. Vem uma bateria, ó. Vem uma bateria. Vem, vamos ver o suporte. Um carregador. Ó, vem... Ó. Um suporte pra colocar a broca, né? Pra deixar mais longa. Vem também... Esse suporte aqui é pra você colocar na parafusadeira, pra você colocar no cinto do lado. Ó, na caixinha, vem aqui também, ó. Vocês conseguem ver aí, ó. Várias broquinhas, ó. Ó, não sei se as brocas são boas. Depois eu vou usar elas, elas, a parafusadeira, e vou falar pra vocês o que eu achei da parafusadeira. Beleza? Tem vários tipos de broca, ó. Fenda, Philips, né? Vários tipos de broquinha. Gostei muito, né? Tem a maletinha assim pra você levar pros cantos, pra fazer alguma coisa, montar algum armário, né? Eu achei ela muito barato. Muito barato mesmo, né? Quem esquece ali o valor dela, deixa no comentário aí abaixo. Beleza? Mas, pessoal, não esqueça não. Deixa o like, se inscreva no canal, que ajuda bastante. Olha que bonita essa parafusadeira, gente. Parece a parafusadeira da DeWalt. Ótimo. Ela tem três funções, né? Que ela é, ó, ela é parafusadeira, ela é furadeira e ela tem a furadeira martelite também, né? Ela é de compacto, né? Vamos testar aqui pra ver se tá funcionando. Pra saber se vem com defeito, né? Tá meio descarregada. Não, tá carregada. Tá carregadão, ó. Tem duas funções. Nossa. Vai ser forte, hein? O toque dela. Tem 17 toques, né? Tá meio descarregada a bateria dela. Tem que, ó, tá meio descarregada. Tem um ledzinho na frente. Tem um ledzinho do lado também. Ó. Tem que ver essa. Esse é o que é esse ledzinho que serve, né? Ela imita muito a bateria da DeWalt. A profissionalidade da DeWalt, né? Você vê que tem a cozinha atrás, ó. Aqui tem que tá carregada, mas ela possa ser que tá... Eu tô achando muito fraca. Pô, deve ser que tá descarregada, né? Tá vendo, ó. Ela para, ó. Porque tá descarregada. Então, pode ser que esse suporte aqui é só enganoso, né? Vou colocar pra carregar. Vou testar, né? Tá muito barato. Muito em conta. Achei o valor dela boa. Vou testar pra ver se realmente é boa, né? Pesada. Bastante pesada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa aquele like pra ajudar. Se inscreva no canal. Beleza? Hoje foi um... Um videozinho só pra apresentar essa profusadeira. Não tô fazendo propaganda nenhuma, né? O conteúdo que eu vou testar ainda. Não veio nada pra isso também. Né? Mas se tiver alguma pessoa que tem loja e quiser que eu divulgo as ferramentas dele, deixe no comentário ali embaixo aí. Beleza? Ó. Boa. Beleza?